Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão caso você queira fazer, efetuar uma compra que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Achei que iam puxar grito, mas não quiseram puxar. Então eu mesmo agito e volto cê pra agilizar. Já que não tem o que dizer, cê vai se fragilizar. Eu não vim tranquilizar, na sua mente esquentar. E dentro do caldeirão, olha que ironia. Cê vai agir na emoção e vai tender pra minha poesia. Porque eu vou recitar, muita coisa pra falar. E frutar, pra passar, não sei o que vai informar. Mesmo assim tô preparado, não é sobre o impente. É sobre o repentino, é quem tá aqui na tua frente. Eu faço a minha poesia. De dia, de noite, de noite, de dia. Quem ganha de mim, no caldeirão hipocrisia. Tem que no caldeirão ganha se for com bruxaria. Aê, cê tá ligado? E eu faço agora aqui, nesse improvisado. Cê sabe que fazer bruxaria na moral. Arranca o pescoço do jacaré lá do pica-pau. Aê, cê tá ligado? Que eu vou mandando e eu sou esforçado. É jacaré do pica-pau, voodô é pajacu. Bateu de frente com o Tavim, cê vai... Aê, cê tá ligado? O barracudo foi sincero esse round. E vamos, mano, com votação consciente. Pra quem você achou melhor nesse round. Podem de rimas. Marilhos, pra quem curte as rimas de Alô. Diferentemente, caldeirão. Marilhos, marilhos, pra quem gostou das rimas do Tavim. E vocês, Tavim, um a zero e tudo que vai. Agora vai ter grito. É isso. Levanta as suas mãos, por favor. Levanta as suas mãos. Tá geral, tá geral. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. Eu salvei várias vidas, me inspirei os moleque. Sou criança mimada, agora eu te mastigo. Adolescente otário, eu vim te botar de castigo. Calma lá, Tavim, porque você se emocionou. Primeiramente foi o seu parceiro que te citou. Eu não te citei, eu tô livre na minha caminhada. Falou que eu tenho que fazer igual você é furada. Sou melhor do meu estado, campeão estadual. Sempre honrei na poesia e sempre fiz o sarau. Então por favor, me pega e me responde. Vou bater no Ubi e você aqui no tatame. O Alan já virou o terror lá da Supernane. A porra! Terceiro! 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 Terceiro round. Isso mesmo, mas sempre que sou, porra. É uma no meio só pra isso. Tá ligado, eu acho. Solta a motinha. Tá gravando? Porra! Plano B? Solta! Plano O! Gol! 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 A Matareia tomou a que travou a câmera. Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! A Matareia tomou a que chamou o plano B. Vai morrer, vai matar! Vai matar, vai correr! Gol! 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 Realmente verdadeiro, foi o meu parceiro que me citou primeiro. Aê! Mas você não quis responder, quem me xingou, pelo visto a criança é você! Mano, você vai perder, que não é cristalheiro, te respondi ganhando um segundo e vindo no terceiro. Então você vai perder e você não arrepia, mas você e seu parceiro, no cu a hipocrisinha. É o melhor do sul, mando pro céu. Eu quero o melhor do sul. Alguém quer o Samuel? Aê! Aê! Um segundo, ainda tem mais uma, certo? Sua vitória é vindo pro terceiro. Agora eu não tolero. Então já agradece a não perder de dois a zero. O cidadão é o fim. O parceiro teme que citar ele e ele também citou o Tavim. Então eu acho que agora eu não entendo. Então você e o Samuel, tem que ir pra batalhar comigo. Não, aqui não só caminho. Pode ficar bem no seu canto, bem calminho. Relaxa, mano. Deixa que eu cuido do caminho. Que rato de bueiro eu mato mesmo sozinho. Mato sozinho. Eu não pratiquei. Eu já estudei, é rato eu que te ensinei. Os seis porquinho vão perder aqui na moral. Pode juntar os seis porquinho, vai perder pro lobo mau. Não, não vai perder pro lobo mau, cê falha. Porque sua rima é de palha. Você não é esse splitter, a rima que não pinja. Eu não sou Cris Porquinho, eu sou Tartaruga Ninja. O que eu quero falar é que tá descansa decorada que vai mandar. Por isso é Tartaruga e você não frequenta Tartaruga. A geração passada tá na marcha lenta. É isso. É isso. É isso. Foda. Barulhos, barulhos pra quem gostou. Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Alan. Barulhos, barulhos pra as imas do Tarty. O moleque é representante do estado dele no nacional. Vem pra São Paulo, tá ligado? Pra evoluir, tipo, na parada. Não queria ir, mano. Não tem evoluindo lá no seu estado, certo? Mas é isso, mano. Muito louco. Barulho pro moleque aí no homilidade, Caldeirão. Aí, família, a satisfação tá aqui no Caldeirão, certo? A batalha que nós assistimos pela internet. É uma honra tá aqui. É uma honra fazer partidista, de certa forma.